A Rádio Nacional apresenta Porunga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Gurgel Beto, o regatão chegou até encostando e já botou prancha Veja um moço carregando uma mala E aquela mulher? Quem será? Seja quem for, vem vindo pra cá Tá com roupa muito fina pra andar por essas bandas Vai ver, é uma vendedora de produto de beleza Não, ela não traz nenhuma maleta Boa tarde, senhores Boa tarde, moça Por obsequio, poderia me informar onde encontrar o senhor Roberto? O Beto? É contigo Tá falando com o próprio, dona Senhor Roberto? Pode dizer Beto, só como toda a gente, né? É sua senhora? Sim, a de Lourdes É, Maria de Lourdes, as suas ordens Mas se vem na esperança de vender alguma coisa, desista Não, senhora Cheguei no regatão, mas não sou vendedora Permite-me subir? Claro, suba, dona Prazer, senhor Meu nome é Andréia Estou chegando de Boca do Acre Trago uma carta de recomendação do senhor Vasconcelos É, para o senhor Ah, sim É doutor Vasconcelos Ah, ele pede que ajude a senhora no que puder É, lê, Lourdes, lê Depois Eu acho que o regatão está chamando a senhora para bordo Já vão recolher a prancha Ah, não Eu não vou prosseguir viagem Este é o meu destino Como? Tem algum conhecido, algum parente aqui? Eu tenho um amigo Eu acho que ele ainda continua aqui A carta diz que ela está procurando Luiz de Lourdes Eu acho que ele continua neste seringal, mas está bem afastado E como poderei fazer para chegar até a casa onde ele reside? Casa? Ah, que isso, moça Ele está no tapirê do Chico, um seringueiro É uma barraca de tábua construída sobre estacas, como esse barracão E fica na colocação Colocação? É um trecho de mata, dividido entre os seringueiros Cada um com três ou quatro estradas O seu Vasconcelos me disse que eu não poderia vir de carro Porque a única via de comunicação era o rio É que as estradas de que meu marido está falando São árvores das quais os seringueiros tiram látex Então vou me desculpar a minha ignorância, sabe? Eu sou de São Paulo Já visitei o norte, mas apenas as capitais Ah, eu conheço seu estado Desculpe, é senhora ou senhorita? Ainda solteira, se é o que deseja saber Mas pode me chamar apenas pelo nome Andréia Pois podes me tratar também como toda gente, de Lourdes Muito obrigada Para ir até essa colocação onde Luiz está morando Qual a condução? Canoa, dona Ei, hoje não vai encontrar quem possa levá-la Está anoitecendo Ora, eu não esperava por isso E já fui informada que aqui não encontrarei hospedagem Mas se não se importa de ficar mal acomodada Poderá ficar conosco É muita gentileza de Lourdes Deve estar acostumada com camas macias Não, por isso não Não, por isso não Que eu durmo até no chão Isso, não haverá necessidade Eu armarei mais uma rede Então isso é ótimo Em casa do senhor Vasconcelos Dormi em rede E gostei Ah, hospedou-se em casa dele? Sim, e fiz uma boa camaradagem com a senhora dele A hospitalidade aqui é muito grande Não me conhecem E mesmo assim me recebem em suas casas Ah, aqui um desistão na dificuldade, dona A gente tem que se unir Vamos entrar que a moça deve estar cansada, Beto Se quer tomar banho antes do jantar Nós temos no fundo o igarapé Com águas frescas e boas Ah, mas existe também um chuveiro Que eu improvisei ao lado da casa Ah, que isto Eu vou para o chuveiro Olha, me contaram tantas histórias De cobras, de jacaré Em pouco tempo há de ver que exageraram muito Olha, Luiz, quando tu contou que era rico Eu duvidei, sabe Agora, quando tu tirou dinheiro no banco Com tanta facilidade Tu te... Oxe, tu foi empréstimo, Luiz Não, dona Zé Eu fiquei devendo para uma amiga A quem escrevi, né Uma grande amiga É, deve ser muito rica Para poder emprestar tanto, né Tem mais do que necessita para viver Herança que lhe coube com a morte do pai Além disso, trabalha e ganha bem Uma moça que é rica e trabalha? Mas para quê? Mas, Abel, todos nós precisamos fazer alguma coisa de útil na vida Sem ter em que ocupar o tempo A vida não tem sentido E no que que ela trabalha? No escritório É uma esplêndida secretária Já trabalhou comigo Agora está em outra firma Hum, deve ser bom viver assim, né Serviço limpo Que não estraga as mãos Bem vestida Bem penteada Com as unhas pintadas E sem ter muita coisa para fazer Não, não Engana-se nesse ponto, Isabel A Andréia tem muito trabalho Tem que redigir toda a correspondência Redigir? É escrever Quer dizer que Que a pessoa sabe ler, escrever Aprende a escrever na máquina E tem um bom emprego, não é? Não, princesa Não? Essa minha amiga escreve os pontos principais que o chefe deseja que ela escreva E ela vai para a máquina e escreve as cartas em português Ou também em francês ou inglês Quer dizer que ela tem que saber essas línguas atrapalhadas dos gringos? Tem Credo Então tem muito trabalho Precisa estudar muito Precisa sim E eu que estava pensando em aprender a escrever e a ler para arrumar um emprego bom assim Não, deixa de pensar bobagem, menina O preciso é aprender a cozinhar, lavar e cuidar de uma casa de criança Para quando se casar Ué, e essas mulheres que trabalham assim em escritório Elas também se casam? Casam Tem filhos E essa sua amiga? Ela é casada? Não, não Ainda está solteira Porque não arranjou o marido? É muito feia? Não, não É bonita Beleza ou tonal Ai, senhor Luiz Troca isso em miúdo que eu não entendi nada Já deve estar chegando aos 30 anos Já encontrou muitos jovens que queriam se casar com ela Então por que não se casou? Bem, ela gostou do homem errado Estamos apresentando Poronga, Terçado e Coragem Você sempre morou aqui de Lourdes? Sempre Meu pai me ensinou a ler e escreveu O que dava para o gasto Depois eu li as revistas que comprava Os livros que meu padrinho me emprestava Mas isso é admirável Você é muito inteligente Não havia escola aqui quando você era pequena Bom, existia um barracão Mas a professora tinha ido embora Quando cresci, que tomei consciência das coisas Abri a escola e carrei a ensinar as primeiras letras aos curumins É, você é uma benfeitora de Lourdes E seu marido, Beto? Onde estudou? O Beto, coitado Ele foi para o sul analfabeto Aí a gente se conheceu Ele veio estudar na minha escola Então você ensinou seu marido a ler e escrever? Ainda não era meu marido Nessa de professor e aluno Foi que a gente se conheceu bem E acabamos casando Isso é lindo de Lourdes Mas perto de ti, Andréia Que eu vejo como eu sei pouco Quase nada Ora, que isso O que eu fiz não merece nenhum elogio Meus pais separaram-se Meu pai dava uma pensão para minha mãe Ela trabalhava fora e me deixou interna no colégio Saí de lá já mocinha Meu pai morreu E herdeu dinheiro suficiente para ter uma vida calma Pois é, e mesmo assim continuou estudando Foi trabalhar Sim, porque eu desejava fazer alguma coisa Naquela vida inútil que estava levando O meu primeiro emprego foi numa grande firma Eu fui trabalhar como secretária do Léo Ou quero dizer, do Luiz Pode dizer que nós já sabemos que o nome dele é Leonardo Então o Luiz foi mesmo rico, como disse Ainda é rico Está aqui vivendo numa casinhola erguida sobre estacas Sem nenhum conforto Olha, isso eu não compreendo É mesmo muito difícil de entender o que o Léo faz Éramos muito amigos Eu só sei que ele desapareceu Nunca mais deu notícias Até que chegou a carta dele Para mim, né? Ninguém mais sabe que ele está aqui Mas eu não sei o que lhe aconteceu Nem por que insiste permanecer aqui E tu logo que soubeste Embarcaste para vir procurá-lo É, claro, eu tinha que vir, não é? Somos amigos E alguma coisa que me disse que ele precisa de mim Me desculpe se eu sou indiscreta Mas serão tão somente amigos? Só amigos Sei, mas tu gostas dele, não é verdade? Mas acaso eu poderia esconder esse sentimento? Sim, eu amo o Léo E ele também te ama, não é mesmo? Não sei Às vezes tem essa ilusão Mas ele... Ah, não, não, espera um pouco, Andréia Tu és bonita e inteligente Eu admito que ele não tenha tentado de conquistar Mas nós sabemos como conseguir um homem quando queremos Mas eu sempre procurei esconder esse meu sentimento do Léo Mas esconder por quê? O meu lar foi destruído por uma mulher Meu pai deixou esposa e filha para seguir essa outra que apareceu em sua vida Eu não iria atrapalhar a vida do Léo Da mulher dele Como? Então ele é casado? Sim, já estava casado quando conheci Isso torna mais incompreensível Que ele tenha vindo para cá Ficando de favor em casa de um caboclo Talvez ele tenha encontrado aqui a calma que sempre quis, não é? Tu vieste buscá-lo? Não Eu vim na esperança de ajudá-lo Se ele estiver precisando de ajuda Se ele quiser voltar, muito bem Se não quiser Se estiver feliz Que continue por aqui mesmo É, mas isso vem complicar ainda mais as coisas Esse homem é um perigo Por que você diz isso? Bem, amanhã tu vais ao encontro dele Se ele ainda estiver lá Então vais ver Ele está morando em casa de um homem humilde e bom Nesta casa existe uma mocinha Analfabeta, ingênua, pura Tem quase 18 anos Ela poderá se apaixonar por ele Ela é bonita? Sim, muito bonita E o Léo ama a beleza Agora, se ele iludir aquela criança Ele não sairá com vida daqui Eu sou madrinha de um dos irmãos dela Mas chegou aqui muito pequena Gosto dela, gosto muito O Léo ama a beleza, como já lhe disse Mas não é um canalha Teve aventuras e quantas Mas jamais iludiu Elas se aproximam dele Às vezes apaixonam-se Mas compreendem que ele não é o homem Para se prender a uma só mulher Isto é Prendeu-se justamente àquela Que não merecia e com quem se casou A mulher dele Uma louca, uma louca Mas se ele não quis falar até agora Eu peço você para guardar Esses fatos sujos e desagradáveis É, como quiseres, André Amanhã eu poderei ir ver o Léo? Claro, eu mesma vou te levar Você? Desde menina que eu estou acostumada a remar Nesses igarapés Podes ficar descansada Que eu te levarei com segurança Vai lá adiante, Luiz É, eu só estou vendo Com dez árvores, seu Chico É uma seringueira, homem Mas está fora da estrada, seu Chico Mesmo assim, compensa a gente fazer um recurso Abre caminho e entela Um pé de pau daquela altura E daquela vissura Que nunca foi riscada Já pensou quanto leite vai dar? Pega o terçado Que a gente vai entelar Limpar em volta Vamos amassar a seringueira É pra já É que está esfriando, menina Vem aqui me ajudar a relar a mandioca Depois, mãe Que a de luz está chegando Quando ela chegar Ela vai entrando Que não é de cerimônia Ah, mas ela vem com outra mulher Com ela Alguma companheira O que é que tem isso? Deve ser mulher da cidade, mãe Pular as roupas É, é mesmo Aí tudo tem razão, Zé B A Rádio Nacional apresentou Poronga, Terçado e Coragem Uma novela original de Amaral Urgeu A Rádio Nacional Acumulante Unic qualities Mas até a próxima Acumulante Deve serufas Eberto uga Acumulante